Vamos então. Amém. Uma alegria estarmos juntos, Maria Leone, Áurea. Um beijo, um beijo para vocês, para todos que eu não vi ainda. Boa noite a todos. E, mais uma vez, reunidos. Reunidos para abordarmos um tema. O tema de hoje. Hoje, nós vamos falar de Judas, Judas Iscariotes. E falar de Judas é sempre difícil. Não em razão de Judas. Nós. Nós é que somos o problema. Por quê? Porque Judas ganhou uma fama, Judas ganhou um desprezo da nossa parte, ganhou um ódio absurdo. Então, o que nós vamos falar? Vamos ter que falar até com uma certa rapidez, porque os pontos a serem abordados serão muitos. E o objetivo é fazer a gente repensar a figura desse irmão. Irmão. Existe uma prevenção absurda com relação a Judas. E fruto de séculos e séculos de incompreensão. Ele se tornou o ser mais odiado pela humanidade. E continua sendo. Continua. Desconhece-se que alguém, após o surgimento oficial do cristianismo, tenha recebido, por exemplo, o nome de Judas. Se desconhece. E Judas se tornou, portanto, um nome maldito. Você conhece alguém que tenha o nome de Judas? Um vizinho, um parente, nunca. Nunca ouvi alguém com esse nome. Mas precisamos entender quem foi Judas. Ele foi um homem, um ser humano ou um monstro? Jesus era entendido, e ainda é por alguns segmentos religiosos. É entendido como Deus também. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Jesus era entendido como Deus. A doutrina vem nos mostrar que ele é humano. Então, ele alcançou, sim, sem sombra de dúvida, um elevadíssimo grau de evolução, em razão de suas sucessivas encarnações. Não na Terra, em outros locais. Então, precisamos trazer aquele Jesus Deus para um Jesus humano. Essa preocupação eu tive nos dois livros, caminhando com Jesus na Galiléia e seguindo com Jesus na Judéia. Procuramos trazer esse Jesus para a condição humana, porque ele é humano. Mas, obviamente, com um grau de elevação incomparável. Não conseguimos nem entender. E quanto a Judas? E Judas? Precisamos fazer o inverso de Jesus. Ele foi trazido da condição de monstro para a condição de ser humano. Nos livros, eu fiz questão de fazer isso. De trazer esse Judas para uma condição humana também. Então, Jesus trouxemos do divino para o humano e Judas, do monstro para o humano. Então, o objetivo dessa explanação que estamos fazendo hoje, vamos entender bem, não é dizer que Judas é perfeito. Não. Que é bom? Não. Maravilhoso? Não. Que não cometeu erros no episódio conhecido como a traição de Jesus? Também não, nada disso. Ele se equivocou, óbvio. E sofreu muito por esse motivo. Teve um resgate dolorosíssimo. Mas teve o resgate. Nós sabemos, dentro da doutrina, que aquilo que cometemos nós temos que corrigir, reparar, melhorar. E Judas fez isso também. Só que continua sendo amaldiçoado ainda nos dias de hoje. Resgatou-se Judas, apesar dos dardos que lhe enviamos ao longo de todos esses séculos. fruto da nossa incompreensão. Incompreensão, inclusive, quanto aos próprios ensinamentos de Jesus. Ignoramos o ensinamento de Jesus e jogamos dardos para cima de Judas. Portanto, queremos apenas, que fique bem claro, não estamos falando que Judas foi perfeito, que não fez nada. Não. Queremos apenas raciocinar sobre Judas. Então, é isso que é importante que a gente entenda isso, né? Para que a gente possa seguir com tranquilidade no decorrer da explanação. E nos questionarmos também. Isso vamos pensar. Será que aquilo que Judas fez, as falhas cometidas por ele, se nós estivéssemos lá, será que não faríamos a mesma coisa? Se tivéssemos o comprometimento de Judas com a situação da época que nós vamos explicar, será que não teríamos feito a mesma coisa que Judas? Bom, de qualquer forma, é muito difícil falar de Judas e ser compreendido quanto ao real objetivo. que nós temos. É meio complicadinho. As pessoas têm aquela prevenção terrível contra Judas. Há um bom tempo atrás, eu falei, eu fui fazer uma palestra no centro espírita, numa cidade do interior, e ao término da palestra, é muito comum nos chamarem, vamos tomar um lanche e tal, e nos levam para algum local, uma lanchonete, seja o que for. e nos levaram para a lanchonete e um dos dirigentes começou a conversar comigo e não sei por que ele puxou o assunto Judas. Para mim, quando puxa o assunto de Judas, eu quero explicar. Eu tenho uma necessidade de explicar sobre Judas. E aí, como ele puxou o assunto, eu fui explicando, mas não com os pormenores que nós vamos tratar hoje. Eu falei dentro daquilo que era possível. E a pessoa, eu percebi depois, que ela não estava no ponto certo para entender Judas. Tanto que nunca mais me chamaram. Então, não compreenderam a explicação que eu estava dando sobre Judas. Então, vamos analisar informações históricas da época. Nós vamos pedir, nós vamos raciocinar. Então, informações históricas da época, que eu vou comentar algumas delas. Tirar conclusões sobre a possibilidade de alguns acontecimentos. Vamos conciliar os fatos com algumas frases contidas no Evangelho. Vamos conciliar fatos com frases contidas no Evangelho. Tentar compreender, isso que é importante, o raciocínio de Judas há dois mil anos atrás. Porque condenar sem entender o que se passava aqui dentro é muito complicado. Então, vamos tentar compreender até o raciocínio de Judas há dois mil anos atrás. Imaginar também os interesses escusos dos poderosos da época. Quando eu falo em poderosos, não é só o poder romano, ali naquela região, representado por Pilatos, mas também o poder judaico, o judaísmo, ali dentro, representado, sobretudo, pelo sumo sacerdote Caifás e por um monte de outros sacerdotes que ficavam ali em torno de Caifás. Então, imaginar também os medos que naturalmente povoaram a mente desses poderosos, tanto do judaísmo como os romanos. nós falamos na live anterior a respeito do julgamento de Jesus. E nós falamos isso aí praticamente. Agora, vamos entender Judas nesse contexto. Tá? Enfim, um conjunto, nós vamos falar sobre um conjunto de possibilidades que poderão nos fazer raciocinar sobre esse personagem tão maltratado ao longo de todos esses séculos. Então, seria bom, se for possível, que você se imaginasse, na medida do possível, no lugar de Judas durante a explanação. Então, tudo aquilo que eu for falando de Judas, se você se colocar na posição dele, acredito que ajudará. Vamos lá, então, tá? Bom, o nome Judas, ele tem origem hebraica. Surge do hebraico Yehudad, que chega ao grego traduzido como Yodas e evolui para o latim como Yudas, dando origem ao nome que nós conhecemos, né? Na língua portuguesa, Judas. Sabe o que significa Judas? louvor a Deus, exaltação a Deus. E isso vem, resulta, de uma expressão hebraica feita em agradecimento a Deus. É Yahudah, Yahudah, é agradecimento a Deus. Então, Judas vem dessa expressão. Judas Iscariote nasceu em Queriote, na região da Judéia. Quem acompanhou, depois de uma outra, a gente vai trazer de novo aquele mapa, aquela região, a Palestina, a região da Judéia, aquela onde fica Jerusalém, a parte mais baixa, e a Galiléia na parte mais alta e a Samaria no meio. Ele, Judas, era o único apóstolo ou discípulo não nascido na Galiléia. Portanto, ele era da Judéia. Judas Iscariotes é citado nos Evangelhos como o discípulo que entregou Jesus. Entregou as autoridades romanas e as autoridades do Sinédrio, o judaísmo, portanto, com um beijo na testa, que é para complicar mais a situação de Judas. Vamos ver, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, quem tiver aí o Novo Testamento ou a Bíblia, pega o Novo Testamento, Marcos, capítulo 14, versículos 17 a 20. Diz assim, ao cair da tarde, Jesus chegou com os doze. Enquanto estavam à mesa comendo, isso era na quinta-feira, na ceia, que depois ele ia ser entregue, estavam todos comendo, Jesus disse, preste atenção, eu garanto a vocês, imagine essa frase nos lábios de Jesus, eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. Eu não consigo imaginar Jesus falando isso, não consigo. É alguém que come comigo. Os discípulos começaram a ficar tristes e um, depois do outro, perguntaram a Jesus, será que sou eu? Jesus lhes disse, é um dos doze, é aquele que põe comigo a mão no prato. Depois nós vamos repetir isso aí. É uma coisa estranha, né? Isso citado e tantas coisas estranhas aparecem na história onde Judas é um personagem ativo. Dá a entender, sem sombra de dúvida, manipulação dos textos evangélicos. Foi mexido. Roma, que dominava aquela região, que, portanto, subjugava o povo judeu, ela no quarto século, ela que era pagã, portanto, não acreditava no nosso Deus, Jesus não era nada, tanto que matou Jesus. No quarto século, pressionado pelo crescimento do cristianismo, Roma acaba levando para dentro de si a mensagem do mestre. Roma, que era pagã, começa a conviver paganismo e cristianismo ao mesmo tempo. Só por aí, nós vamos ver que essa convivência, por um considerável tempo, aconteceram mexidas, sem sombra de dúvida. Então, é também compreensível que tem acontecido ajustes nos textos para conciliar até com os pagãos. É natural. E prestemos atenção. O vencedor naquela época, portanto, quem dominava aquilo tudo era Roma. E a história, quando é contada pelo vencedor, ela sempre tem uma versão favorável a ele. Ele pinta com cores fortes o seu papel e despreza o derrotado. No episódio do julgamento, olha que interessante, restou, está nos evangelhos, restou a Roma, Pilatos, simplesmente e somente lavar as mãos. muito pouco para quem teve um comprometimento brutal, lavar as mãos. Isso ficou narrado nos evangelhos. Interessante só isso, né? Olha como o vencedor pinta com cores favoráveis a ele. Portanto, Roma saiu tão ilesa de todo aquele episódio que vamos até esquecer que depois da morte de Jesus, algumas décadas depois e que durou aí seus dois séculos pelo menos as perseguições provocadas por Roma, a destruição, a morte. Isso ficou tudo esquecido. A igreja era, portanto, a igreja romana, não poderia ficar valorizando isso. Vamos colocar alguns pontos que podem nos levar a ter um entendimento diferente sobre Judas. Um entendimento mais humano. Portanto, que podem nos levar. Não significa que você vai ter que entender dessa forma. Eu entendo. Vocês vão analisar. Porque eu nunca aceitei essa situação criada pela humanidade com relação a Judas, né? Até mesmo tão contraditória com relação ao ensinamento do próprio mestre. Tão estranho. Então, não considerem aquilo que eu vou falar como sendo uma verdade absoluta, pois é apenas o entendimento que está em mim. Em mim. Talvez vocês venham a entender. Como dissemos, então, analisando, raciocinando, analisando, vendo textos, a história, compreensão lógica de tudo, podemos mudar, né? E entender um Judas mais humano. Isso me leva a afirmar que tenho por Judas, escariotes, o mesmo respeito e amor que eu tenho pelos outros discípulos. Rigorosamente igual. Não tenho nenhuma restrição a ele. Então, preste muita atenção nos pontos que nós abordaremos. Tá bom? Vamos lá, então. Judas era um zelote. O que é zelote? Naquela época, Roma dominava a região. E, dominando aquela região, maltratava o povo. Cobrava pesadíssimos impostos. E o zelote era aquele que não se conformava com o sofrimento do seu povo. Aquele revolucionário, tá? E que queria, lutava, se empenhava, dava vida para lutar contra o romano com o objetivo de conseguir a sua libertação, libertação do povo. Então, Judas era um zelote que poderia ser entendido, por exemplo, como um altruísta, né? Solidário com os outros. não era tão ele, era mais para os outros. Portanto, aquela posição de egoísmo que foi plantada tão forte em Judas, parece que não é bem por aí, né? Um egoísta pensa em si. Judas pensava no povo. Olha a diferença. Então, começamos a pensar desse jeito. Coloque aí na sua cabeça, você é o Judas que está preocupado com o povo. Não tanto com você. Isso, talvez, colocasse Judas até numa posição superior aos demais discípulos. Os demais discípulos seguindo Jesus. Judas tinha uma preocupação que talvez os outros não tivessem, pelo menos naquela época. Preocupação com a sociedade, preocupação com a população. Olha só, olha esse Judas, hein? Carregava, sem sombra de dúvidas. Judas carregava seus defeitos, imperfeições, como todos nós temos. Um desses defeitos que Judas certamente carregava poderia ser aquele desejo ardente de tomar o poder à força, tirar Roma à força. Isso deveria estar no seu coração, na sua mente. Queria libertar o povo. comenta-se que Judas naquela época era um próspero comerciante de peixes, ali no mar da Galiléia, o que lhe rendia o necessário para a sobrevivência. Então, ele vivia, vivia bem. E conhece Jesus, Judas conhece Jesus, e provavelmente no início foi lá na Galiléia, no início quando Jesus chega à Galiléia e aqueles que viriam a ser seus discípulos chegam até o mestre, provavelmente quando Judas chegou, ele deve ter imaginado aproveitar-se da figura de Jesus. É, para fins políticos. Jesus era carismático, influente, impressionava as multidões, isso poderia ampliar, talvez, na visão de Judas, ampliar as suas atividades de zelote, arregimentando até mais participantes, talvez para incitar, portanto, uma rebelião. Então, é bem possível que no início da caminhada de Judas ao lado de Jesus, ele tivesse pensado isso, um discordo não. Imaginar que Judas, porque Judas acompanha Jesus durante três anos, três anos até a morte de Jesus. Imaginar que Judas se aproximaria de Jesus lá em cima na Galiléia, três anos antes, com o qual ele conviveu, portanto, com Jesus durante todos esses três anos, será que dá para imaginar que Judas, ao se aproximar de Jesus, tinha a intenção de vendê-lo ao final dessa caminhada, quando chegasse em Jerusalém? Para mim, isso é um absurdo. Judas não tinha essa visão antecipada. Vou vender Jesus daqui três anos, quando chegar em Jerusalém, todo mundo vai falar tanto dele, ele vai valorizar. Olha que coisa. Por quê? Como era possível prever um desfecho vantajoso? Ele que abriu mão dos seus próprios rendimentos durante três anos, será que ele seguiria Jesus com esse propósito? E desde o início, em que Judas se aproxima de Jesus, portanto, logo nos primeiros dias, Judas sempre ouviu Jesus dizer que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça, que tinha unicamente uma túnica e um par de sandálias. E Judas se aproximou dele e seguiu Jesus por três anos. Ou seja, durante os três anos, ele, Judas, viveu ao lado de alguém que permaneceu, esse alguém Jesus, que permaneceu na miséria material. E ele seguiu três anos. Então, durante todos esses três anos, ele sempre ouviu Jesus dizer que o seu reino não era desse mundo. Então, qual o interesse de Judas por enquanto? Não consigo entender. três anos seguindo Jesus. E durante esses três anos, ele, Judas, nunca ouviu Jesus atuar politicamente. Nunca viu Jesus questionando a situação junto aos romanos. Jamais falando de rebelião. Jesus nunca fez isso. Ao contrário, ainda vem falar, olha, no final, dar a César o que é de César. Ou seja, esquece essa parte material, isso conserta, isso o tempo arruma. Então, Judas acompanhou Jesus todo esse tempo. Durante esses três anos, Judas sempre viu um Jesus sereno, um Jesus pacífico, um Jesus respeitoso. Judas, obviamente, nunca deveria ter deixado a condição de zelote se calar dentro do seu coração. É natural, ele era preocupado com o povo. Então, ele não deve ter deixado aquela condição de zelote sumir. Deveria ainda estar ali, mesmo que ficasse em estado latente. Porque sempre preocupado com o povo, povo oprimido. Embora ele Judas já não devesse mais pensar em violência, em agressão. Afinal, convivia todos os dias com Jesus e aprendia com ele. Estão conseguindo colocar esse Judas dentro de você? É, é uma coisa estranha, né? Acho que não bate esse Judas que eu estou explanando, acho que não bate muito com aquele Judas que a gente aprendeu desde criancinha e até de outras encarnações. Mas tem um ditado que diz você pode enganar a muitos por muito tempo, mas não consegue enganar a todos por todo o tempo. A máscara cai, ela não vai ficar ali. Então, nós vamos analisando isso e ver que Judas não conseguiria ter enganado todo mundo ao longo de todo o tempo. Não pode. Judas carregava suas qualidades, mas também os seus defeitos. mas tinha boa vontade. Afinal, seguia o mestre de uma forma tão dedicada. Tão dedicada. Jesus e o grupo de discípulos, depois de dois anos e três meses, sai da região da Galileia e se dirige à região da Judéia, onde eles permaneceriam cerca de oito meses até a morte do mestre. Lá na Galileia, lá em cima, junto ao mar da Galileia, onde até então eles estavam, cidade de Cafarnaum, ali era um local pacífico, distante dos poderosos. Ali moravam as pessoas mais humildes, as pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas mais esquecidas. Era na Galileia, distante dos poderosos. Só que agora, indo para a Judéia, que ficava mais ao sul, onde se situa Jerusalém, a situação ia ser totalmente diferente. Totalmente. Na Galileia, seu trabalho foi sereno, bem acolhido, socorrendo tantos necessitados. Agora, na Judéia, seria um trabalho que provocaria mudança de conceitos. Tiraria o povo daquela zona de conforto. Acabaria agitando naturalmente as massas. Mudar conceitos. Todos nós sabemos, não é fácil. Se a rua onde moramos, uma mão só para um lado, se um dia mudarem a mão para o outro lado, a gente vai ficar indignado. Por quê? Por que mudaram? A gente nem sabe por que mudou, mas já critica. É a empresa. Olha, a partir de amanhã, ao invés de entrar às oito horas, todo mundo entrando às oito e quinze. Mas por que muda o horário? A gente é especialista em não gostar das coisas. Então, quando muda a nossa rotina, quando muda os conceitos que trazemos aqui dentro, a gente fica complicado. Aos olhos do romano ou dos romanos, portanto, Pilatos, essa agitação que começava a acontecer de uma forma mais intensa na Judéia, em Jerusalém, representaria riscos à estabilidade política da região. E era complicado. Jesus passaria a ser, na visão de Roma, um insurgente, mobilizando massas para uma rebelião contra eles, contra Roma. Os passos de Jesus e dos seus discípulos também passariam naturalmente a ser seguidos por Roma. Iam ser seguidos, não dariam um minuto de folga a eles. Pilatos ficava continuamente preocupado com a evolução dos acontecimentos. Ele era o responsável pela paz, pela manutenção ali da paz naquela região toda. Se não bastasse a preocupação de Roma, os poderosos da religião judaica também se sentiam acuados com as explanações feitas por Jesus. Então, Jesus incomodava Roma e incomodava o judaísmo, os poderosos do judaísmo. Ele, Jesus, expunha as contradições dos representantes dos poderosos do judaísmo, praticado naquela data, e do comportamento da maioria dos seus dirigentes. Jesus apontava assim, estão fazendo errado, ouçam o que eles falam, mas não façam como eles fazem. Jesus apontava, não deixava a coisa parada, não. Jesus vinha para destruir as leis civis colocadas por Moisés, substituindo pelo amor, pelo respeito, pelo fazer ao outro que gostaria que fizesse a si mesmo, porque as leis de Moisés eram pesadas, eram duras, próprias para um povo ainda duro, lá há mil e quinhentos anos antes. Vamos ver Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, que está escrito assim, Ele está se reportando aos poderosos do judaísmo, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo, é o faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E naquela época se aproximava a Páscoa, a Páscoa dos judeus, o Pessaxi, que lembra a saída do povo que estava até esse período cativo no Egito. Então eles saem e agora essa Páscoa durava oito dias. Os judeus se dirigiam a Jerusalém para esses festejos e a população da cidade se elevava extraordinariamente. A população normal de Jerusalém era por volta de 20, 25 mil pessoas, diz que chegava na Páscoa a 125, 150 mil pessoas. Tanto que ficavam muitos acampados do lado de fora de Jerusalém. E alguns tendo parentes lá dentro ficavam na casa dos parentes. Esses que não tinham ficavam do lado de fora e ficavam em barracas. E para Pilatos essa situação da Páscoa aumentava o temor com relação ao levante por parte do povo, a insurreição. Era preciso eliminar qualquer risco, sem sombra de dúvida. Só que naquela ocasião, prender Jesus naqueles dias de Páscoa era um risco enorme. Com certeza seria o estopim da rebelião. Então não tinha como prender Jesus. E Jesus também não ficava quieto, mas não tinha como prender. Já no início dos dias da Páscoa, dessa última Páscoa, com Jesus ali, seria razoável pensar, razoável, que Pilatos, com todo esse temor, intimasse o Sinédrio. Sinédrio, os poderosos do judaísmo, pedindo para que eles arranjassem uma solução. Não vai dar certo, vai ter complicação. Pilatos até, tentando calar esse movimento, sobretudo na época da Páscoa, poderia até estar disposto até a preservar a vida de Jesus. Poderia. Pilatos poderia ter, portanto, informado que já teria pedido um deslocamento em razão do seu temor, o aumento da população de Jerusalém, Jesus ali, na visão deles, insuflando a massa. Pilatos poderia, sim, perfeitamente, ter pedido que se deslocasse uma grande legião romana que estava estacionada na cidade de Damasco, na Síria. Não é tão distante, não. E vir para Jerusalém e que aquilo poderia provocar seríssimos embates. Imagina aquela tropa violenta chegando, aquele movimento lá dentro de Jerusalém. Ah, isso seria um risco terrível. Poderia acontecer até um terrível massacre. Vamos lembrar, isso é história, um século antes, na região das Gálias. Aconteceu um grande levante na região das Gálias. Era dominado pelos romanos e ali é conhecido como o Levante de Versingetórix. Versingetórix era o nome desse líder. E ali, eles se reuniram e estavam dispostos a enfrentar Roma. Roma, com as suas legiões, cerca aquela região e deixa os insurgentes lá dentro. Não entrou água, não entrou alimento, não entrou nada, rigorosamente nada. E essas pessoas, lá dentro, cercadas, morreram. Morreram de fome. Morreram cometendo até antropofagia. Foi o mais impressionante, talvez, e emocionante acontecimento da história antiga. Foi terrível. Roma era assim. Não dava folga, não. A população ousou fazer um levante contra o dominador romano e acabou sitiando aquele local e morreram dessa forma. O Sinédrio teria entendido, portanto, se, de fato, Pilatos o chamou para expor todo esse temor, poderia ter entendido, sim, que esvaziar o movimento de Jesus era fundamental. Esvaziar. E para esvaziar? Simular uma traição? Simular uma traição? Seria um belo caminho para esvaziar, pois mostraria a fragilidade daquele grupo, a desunião, a falta de liderança. Quando alguém de dentro do grupo comete uma traição, mostra que ali dentro as coisas não estão boas. E poderiam perfeitamente terem convidado para esvaziar esse grupo para essa simulação, isso aí faz parte de um entendimento, uma intuição minha, está narrado no livro também dessa forma, para simular essa traição, o seguidor que mais se preocupava com o futuro e a segurança do povo, era um zelote, Judas, era Judas. E Judas fica sabendo, teria, poderia ter ficado sabendo do deslocamento dessa legião romana para Jerusalém, do risco de morte de milhares de pessoas e também fica sabendo da possibilidade até de preservar a vida de Jesus. Puxa, preservar a vida de Jesus. Jesus que vem falando que vai ser morto. Imagina, talvez eu possa até preservar a vida dele. Será que não poderia ter acontecido isso? Não que seja importante isso que eu estou narrando para chegarmos no final, tá? Mas é uma possibilidade. Possibilidade. Portanto, amargurado, Judas, amargurado com essa ideia da traição, poderia perfeitamente ter conversado com Jesus sobre o que foi oferecido a ele e que Jesus perfeitamente teria respeitado o livre-arbítrio de Judas. Não vou opinar, não. Você tem que fazer o que você acha que tem que fazer. Judas precisava dar a resposta para que a legião romana parasse, né? Que vinha de Damasco. Então, ele tinha que dizer se aceitava ou não. Nós vamos ver uma frase depois de Jesus que pode explicar o que é isso aí. Aceitar ou não. Participar daquela encenação. Então, ele pondera isso. Eu posso estar preservando a vida do mestre, eu posso estar preservando milhares de pessoas, né? Vamos ver que na quinta-feira, durante a ceia, depois ele é entregue à noite, Judas teria entregado Jesus à noite, que aconteceu essa reunião num cenáculo dentro de Jerusalém, o momento em que Jesus se dirige a Judas e lhe diz o que tens a fazer, vai e faça rápido. se fosse aquela traição suja, sórdida, maldosa, como a humanidade entende, né? E sempre entendeu, será que Jesus incentivaria Judas a sair, ir até o cinédrio para entregar Jesus? Será que ele incentivaria? É como se eu fosse assaltar um banco, Jesus estivesse ao meu lado, sabendo que eu tenho a disposição de assaltar o banco, ele diz, Adilson, o que você tem que fazer, vai e faz logo, será que ele me incentivaria a assaltar o banco? No episódio de Judas, ele poderia até se calar, mas não incentivar, Judas, o que você vai fazer, vai e faz logo, Judas então se dirigiria ao cinédrio e comunicaria a sua intenção de participar dessa coisa complicada. E aí Judas leva os guardas até o horto, no Monte das Oliveiras, o Horto das Oliveiras, ou Getsemane, onde estava Jesus. Para mostrar aos guardas quem era Jesus, Judas beija a face do mestre. Para mostrar aos guardas quem era Jesus. Mas os guardas deviam estar cansados de saber quem era Jesus. não precisaria de Judas. Jesus estava toda hora em Jerusalém. Eles conheciam Jesus. Olha que narrativa esquisita. Eles poderiam perfeitamente ter prendido Jesus em uma de suas visitas à cidade. E não fizeram. Não fizeram. E aí Judas teria entregue Jesus e Judas juntamente com a comitiva agora levando Jesus se dirigem ao palácio de Caifás. O sumo sacerdote. Para dar um ar de veracidade os sacerdotes poderiam ter entregue 30 moedas de prata a Judas. Com uma ressalva. 30 moedas de prata era o preço que se pagava por um escravo comum normal. Então Judas não teria feito um bom negócio. não. Três anos com Jesus aguentando tudo aquilo que Judas não suportaria para vender por 30 moedas de prata não foi um bom negócio para o Judas. Tem coisa errada por aí. Faria sentido Judas ter abdicado da sua vida profissional três anos deixado seu rendimento para vender Jesus por esse preço? não tem como, né? Só que Judas os guardas e Jesus chegando ao palácio de Caifás imediatamente começa o julgamento aquele julgamento complicadíssimo, né? Bem complicado lá no Sinédrio que precisou o Sinédrio sair correndo para preparar testemunhas falsas para incriminar Jesus. recordam-se disso testemunhas falsas para incriminar Jesus e agora uma pergunta você que está fazendo o papel de Judas por que você teria sido liberado logo após a chegada de Jesus com o palácio ou no palácio de Caifás e você não foi utilizado como testemunha? Por que? Esse o seu depoimento seria o maior sinal de que a traição de fato teria acontecido e liberaram Judas não é estranho muito estranho tinham pensado nisso? Precisaram arranjar testemunha quando Judas estava lá Judas que traiu Judas que teria informações preciosas não tem coisa Jesus é preso e após os interrogatórios frustam a expectativa de Judas Jesus não foi liberado mas sim condenado à morte o Sinédrio juntamente com Pilatos teriam combinado atiçar o povo lembro que na semana passada nós falamos de três julgamentos de Jesus o Sinédrio Pilatos e o popular o povo então esse povo teria sido atiçado a pedir a morte de Jesus e o calor da massa acaba levando ao término aquilo que nós conhecemos Judas será que nesse momento tendo acontecido isso tudo que pra mim é muito lógico inclusive confrontando com episódios narrados nos evangelhos entendendo o raciocínio das coisas vendo que as coisas estão estranhas porque Judas não foi uma testemunha tudo é esquisito tudo tudo é estranho muito estranho então será que nesse momento Judas ao invés de traitor não tivesse se sentido mais traído não que ele não tenha compromissos nada disso tá mas Judas se sentiu poderia ter se sentido traído e apavorado e apavorado desconcertado pode ter lhe passado pela mente também ele era zelote a sedução de tomar o poder naquele momento e resolver a questão pela violência ele nunca havia deixado essa condição de zelote pra trás e ainda considerando que Jerusalém estava abarrotada de judeus e que o número de soldados romanos era pequeno essa sedução em meio ao desespero de Judas vendo o mestre sendo levado à morte deve ter abalado profundamente o seu espírito talvez uma mistura de sentimentos no seu coração traído pelos poderosos traiu Jesus descontrolado então enforcou-se agravando violentamente o seu estado espiritual aquilo era um furacão dentro de Judas daí todo o sofrimento de Judas narrado em várias comunicações estampado em vários livros da doutrina espírita narrado é o sofrimento ele sofreu de fato se sentiu traidor se sentiu traidor mas aquele traidor sujo sórdido não aquele traidor que nós imaginamos ao longo de toda nossa vida não de forma nenhuma não pode ser isso não pode então não estamos aqui isentando Judas dizendo que ele é o santo não mas temos que pensar vamos ver alguns textos dos evangelhos João capítulo 13 versículo 21 pessoal se vocês permitirem nós vamos ter que avançar um pouquinho no horário me perdoem a gente vai não é muito não prometo tendo Jesus dito isso turbou-se em espírito e afirmou dizendo olha que absurdo na verdade na verdade vos digo que um de vós me há de trair foi lá na ceia então os discípulos olhavam uns para os outros duvidando de quem ele falava olha que tumulto que Jesus teria criado com essa frase um de vocês vai me trair um de seus discípulos aquele a quem Jesus amava que era o próprio João que era o mais novinho ele se intitulava dessa forma é que Jesus tinha talvez mais carinho por ele era o mais garotinho né então João estava reclinado no seio de Jesus no peito de Jesus Simão Pedro fez um sinal a João para que perguntasse quem era aquele que de quem ele falava inclinado João no peito do mestre pergunta senhor quem é isso está no evangelho de João Jesus responde é aquele a quem eu der o bocado molhado um pedaço de pão molhado e molhando o bocado no prato deu ajudas olha que coisa ele deu ajudas portanto está na cara que o traidor segundo essa narrativa o traidor era Judas né entregou pra ele e após o bocado teria entrado nele Satanás aí é aquela visão né e disse pois Jesus Judas você tem que fazer vai faz faz rapidamente faz depressa que é outro absurdo né e nenhum outro absurdo nenhum dos que estavam assentados à mesa nenhum dos discípulos compreendeu a que propósito Jesus tiver disse isso a Judas porque como Judas tinha a bolsa o dinheiro né ele seria o tesoureiro do grupo pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito compra o que nos é necessário pra festa tinha acabado de chamar ele de traidor vai e compra o que a gente precisa pra festa ou então que tivesse a necessidade de dar alguma coisa aos pobres mudou de assunto estranho tudo isso não faz o menor sentido muito complicado e tendo Judas tomado o bocado de pão saiu e foi até o cinédio então faz sentido Jesus provocou com esse episódio no meio dos doze um de vocês me trairá ele provoca uma profunda desarmonia no grupo será ou seria até uma enorme maldade da parte de Jesus fazer isso ou não tanto que os discípulos começaram a se perguntar sou eu sou eu até eles ficaram em dúvida com eles mesmos olha que absurdo comparar vamos comparar com um grupo na nossa casa espírita que participa por exemplo da desobsessão na sala de desobsessão esse grupo está lá reunido trabalho maravilhoso atuando em favor dos necessitados encarnados e desencarnados e ao término daquele trabalho tão bonito que aquele grupo fez alguém da passividade para a manifestação de um espírito um mentor mentor do trabalho e esse mentor vem e diz que grupo maravilhoso que equilíbrio que dedicação quanto bem vocês estão fazendo olha eu vim aqui para abraçá-los cumprimentá-los todos vocês estão se preparando de uma forma fantástica menos um que vai embora o que ele fez com aquele grupo é um mentor jamais ele acabou de quebrar o grupo desarmonia total naquele grupo que coisa absurda e aí nós estamos vendo Jesus fazer isso com os doze olha vocês são ótimos mas tem um que é o traidor quem é quem é eu vou molhar o pão e entrego para ele e aí entrega para Judas e quando Judas sai diz acho que ele foi comprar pão na padaria estranho tudo estranho muito esquisito então ninguém reagiu contra Judas parece até então que nem entenderam nada foi comprar foi comprar pão ainda em João capítulo doze versículos três a seis diz assim então Maria tomando Maria irmã de Lázaro Maria de Betânia tomando um arrátio de um guento de nardo puro de muito preço ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa daquele cheiro de um guento então um dos seus discípulos coitado Judas aquele que havia haveria de traí-lo disse por que não se vendeu esse unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres e aí diz o complemento ora ele disse isto não pelo cuidado que tivesse com os pobres mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava isso está em João estranho olha quanta coisa estranha nunca nenhum discípulo ao longo dos três anos falou algo contra Judas ninguém por que apenas João vem narrar essa situação ladrão cuidar da bolsa e isso só no final da caminhada estranho se fosse notório o mau comportamento de Judas será que Jesus não teria tomado alguma providência bem antes deixaria ele roubando dinheiro estranho Jesus havia tratado com energia os mercadores do templo que agiam de forma desonesta por que teria se calado com relação a Judas que fazia parte do grupo estranho isso poderia ser perfeitamente né ou isso poderia ter perfeitamente acontecido essa inserção dessa posição pelo dominador romano né estranho então em resumo pergunto essa narrativa poderia fazer a respeito de Judas terem feito para Judas pensando em fazer o melhor aconteceu o pior e até hoje a humanidade malha Judas que tristeza até hoje não aplicamos esse objetivo perdoar 70 vezes 7 vezes 2 3 3 2